Lembrando que nós estamos diante do governo recordista, o governo que mais bate recordes no seu primeiro ano, recorde de desmatamento, recorde de mortes por dengue, recorde por aumento da criminalidade, recorde por aumento do feminicídio, mas não era esse o governo que voltou justamente para salvar as mulheres, não era o retorno do amor, parece que a notícia que saiu agora no Data Folha, que me chamou a atenção, que eu faço questão de compartilhar com todos vocês, olha só, brasileiro vê piora na economia, na inflação, no desemprego, mostra a Data Folha, gente, todos os pilares que são usados para determinar se uma determinada gestão está sendo boa ou não para um país, esse governo está derretendo em todas, inflação, desemprego e economia, e os gráficos estão aqui para provar, avaliação da situação econômica no país, nós temos 41% da população brasileira, inclusive pessoas que votaram o 13, fizeram L, vendo que o Brasil está indo para o ralo, para o buraco, o desemprego, nós temos 46% da população que está vendo o desemprego aumentando também, e para concluir, criminalidade aumentando é uma percepção generalizada no nosso país, agora com recordes de fuga de presídio de segurança máxima, um quesito que a gente nem sabia que existia, não é não, companheiro Zé Medeiros? Mas agora já estamos batendo recorde nesse fator também. Enquanto isso, greve nas faculdades, porque o governo ia trazer educação, Felipe, mas cadê isso, a educação? Não, bloqueou verbas de educação, nós temos greves nas faculdades e desaprovação recorde desse governo. E aí, o que a imprensa gosta de focar? Nós estamos vendo o Brasil se corroendo, caindo totalmente em velocidade máxima, mas qual é o foco da esquerda? Qual é o foco da imprensa? O maior escândalo já visto na história da humanidade? O ex-presidente foi dormir na casa do embaixador. Isso tomou conta da imprensa, é só isso que a esquerda sabe falar. Impressionante, todas as promessas de campanha deles, eles ignoram completamente. O foco do debate agora, no debate público brasileiro, é onde que o Bolsonaro dormiu. Tem cabimento uma coisa, né?